Música Eu tive um tempo incrível aqui no Brasil. Eu já passei cerca de 30 dias aqui aprendendo a coreografia dessa dança e trabalhando com o Kuka, o robô e trabalhando com a equipe incrível de produção para a ceração de abertura. Com a ajuda dos nossos técnicos, essa programação foi efetuada, testada, ajustada com a música para que fique tudo assim como se fosse algo até natural, parece uma coisa programada. Para mim, eu me sinto orgulho em quanto bem as cerações foram porque eu vejo todo mundo trabalhando muito duro. Eu estou trabalhando muito duro mas todo mundo está trabalhando muito duro e isso me faz muito feliz de ver o que todo mundo está conseguindo fazer. Música 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 Música